Você tomou uma pavora do Zé Pequeno mesmo, Truta? Caralho, ele disse muito bom. Ficou que ia morrer, irmão. É muito bom esse vídeo, cara. Mano, isso é muito bom. Na hora que você vê que os caras são amigos, é muito bom ver eles se fudendo mesmo ali. Como é que foi? Você tava no restaurante e meio que rolou um assalto, eu não lembro. Tava, mano. Foi real essa coisa. Os caras do Pânico, né? Os caras, filha da puta, né, mano? Que delícia, meu amigo. Eles me ligaram e eles fizeram uma chamada assim com o meu. Eu não sabia que eram os caras do Pânico, né? E era tipo um aplicativo que... Não um aplicativo, era sabe esses paradas de avião? Que fica ali, você coloca que você quer informação de tal coisa e tal. E os caras, não, a gente quer que você seja o interlocutor da parte musical do bagulho. Só que eles inventaram uma empresa. Filhas da puta! Conta comercial, conta comercial que me chamou no WhatsApp. Aí eu olhei e falei, caralho e tal. Aí eu, ah, beleza. Mas nem me liguei na hora. Falei, vamos lá, vamos conversar. Aí fomos lá, não sei o que sabe, tá ligado? A cantina ali no Bexiga. Uma cantina italiana clássica. Chave lá. É, mano. Só que aí eu sentei lá, o bagulho... Eu tinha estranhado que o bagulho tava cheio. E o cara que tava falando comigo, falando alto pra caralho, assim. E ninguém olhava, tá ligado? Eu falei, caralho, isso eu achei meio esquisito. Só que eu não sabia que era todo mundo figurante, né, irmão? Nossa, que sensação estranha, mano. Aí tipo, quando entrou é um assalto, pá, não sei o que. Os caras começaram a quebrar prato, copo, caralho. Eu falei, mano, meu Deus, ele não vai pro banheiro você. Eu falei, Deus, por que que você sempre ia? Estava cheio! Estou sempre metido nos bagulhos, mano. E sou sempre eu que me foda. Isso já em choque pra caralho, né? Não em choque. Tudo lá que você vê chorar, rezar, fiz tudo. Apelei pra todos os deuses, até no que eu não acreditava. Pra você que não era real, mano. Aí li pra você era real. É, tomei uns tapas na cara. Mano, bateu forte e truta. Chute. Aí, Leandro Firmino, seu filho da... Quando a gente se encontrar... Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Eu vou contar pra você, não vou fazer nada. Pô, o Pânico nessa época era um caralho e tal. Foi uma grande audiência. Como que isso reverberou pra você, mano? Mano, eu achei... Eu entrei na brincadeira. Eu falei, ah, mano, os caras... Parabéns, tá ligado? Ah, você foi da hora pra caralho. Não, eu tirei o chapéu. Falei, pô, conseguiram me enganar direitinho. E aí a galera do Pânico até falou, não, mas se você não assinar aqui o termo de confidencialidade, o... Como é que chama? Autorização de imagem. Autorização do uso de imagem e tal, a gente não vai transmitir. Eu olhei no olho do cara e falei, aqui pra vocês, vocês não vão transmitir. Agora... Vou borrar minha cara e colocar vocalista de banda colorida, etc. É, com certeza. Mas aí foi mó onda, mano. Aí, enfim, depois saí com os caras, saí com alfinete pra beber, ele me pagou duas garrafas de Jack Daniels. Chama, caralho. Mas foi, eu entrei na brincadeira. Eu acho que os caras... Caralho, você tava... Tava de quinta, hein? Menino bem, moleque. Menino do barco. Você imagina o coração como é que tava. A primeira garrafa nem bateu a brisa. Só do, mano. Ô, mano, eu não... Fiquei no nervosismo. Eu tenho medo dessas trollagens sérias, assim, tá ligado? Sai fora, cara. Eu vi aqueles bagulhos que os caras faziam. Não, e os caras em casa que tava comigo, né? Falavam, é aquele ali mesmo, eu vou pegar aquele ali. É o de óculos, é o de óculos. Lembra o telegrama legal? Lembro. Nossa, cara, desbloqueou, hein? Ô, irmão, o Gugu fingia que atropelava as pessoas. Não, sabe disso. Caralho, morreu. Daqui a pouco vem a pessoa e a carta. Luciano Zafir, sei lá. É, explodir alguma coisa. Pesada, né? Olha quem mandou... Verdade, isso não pode ser feito hoje em dia. Mas vocês viram muito? Quem, quem... Puta, moleque. Eu achei da hora. Eu acho que todo mundo assistiu, mas quem não assistiu, tá assistindo a gente, vai lá. É muito engraçado. Eu chamando o Zé Pequeno de Senhor. Não, eu coloco, mano. Não, senhor. Sim, senhor. Com medo de morrer do caralho. Mano, ele podia ter dado um ruim você, esse palco. É, mano. Que justo. Sabe qual é que é o palco de sete? Os caras até falaram do pano e falaram. E essa é a maior chave que você vai pra cima, porque ele não deve te matar. E aí os caras falam assim, olha lá, o Pelanze é maluco. Pelanze é maluco. Não, que coisa. Mexe com ele não, cara. Ele é um colorido maluco. Não, mas sempre foi muito tranquilo em relação a isso. E os caras ficaram com medo de falar, mano, eu pensei que você ia vir de segurança. Eu falei, imagina a merda. Nossa. Se a gente andasse de segurança mesmo, a merda que eu ia sair. Não, eu acho que era com arma de Airsoft, mano. Então eu tomei as... O cara batia com a arma nas minhas costas. Pesadas as armas, né? Pesadas, mano. Meu Deus. Foi muito... Estilhaço de prato vira na minha perna. Os caras não brincam, né? Caralho. Brincadeirinha de boa, né? Brincadeirinha de boa, né? Brincadeirinha de boa.